Concorrer ao Mundialito de Karatê no Uruguai. Este é o sonho desses atletas. Apesar de serem selecionados para a competição, a falta de recurso e patrocínio tem sido uma barreira a ser quebrada para esses atletas. São 12 países que são realizados em cada dois anos esse campeonato. 12 países em cada dois anos. Então, da Academia Mori foram convocados três atletas. A gente disputou o brasileiro no final do ano agora. Os cinco atletas ranqueados de cada categoria, os cinco primeiros de cada categoria, que são convocados automaticamente para a seleção. Então, é isso aí. A gente vai tentar agora buscar patrocínio para poder participar. Porque o custo é alto e a gente não... São três atletas, então a gente tem que conseguir patrocínio. Vocês estimam que vai ser gasto mais ou menos quanto para vocês conseguirem competir lá no Uruguai? Com o total de viagem, hotel, alimentação, inscrição. A gente calcula em torno de 8 mil reais. De todo o Paraná, apenas três atletas foram selecionados. O Cristiano, a Ana Lívia e a Ana Camille. E eles são aqui de São Martinho. E poderão deixar de participar por falta de patrocínio. Ana Camille está treinando há um ano e já foi selecionada para a categoria de 10 a 11 anos. É a primeira vez que eu venho... É a primeira vez que eu vou para a competição e eu já sou selecionada. Então, é bem emocionante assim para mim. Eu estou bem ansiosa assim para fazer parte da seleção brasileira. Também ansiosa para conhecer o Uruguai e assim como que vai ser. Bem legal. É um grande passo para você como esportista? Sim. Já a Ana Lívia treina há 10 anos. Além de ser faixa preta, ela concorre na categoria adulto. É bom ver que depois de muito tempo de treino e esforço, a gente conseguiu chegar até aqui, eu consegui chegar até aqui. Eu nunca parei de treinar e ver agora o resultado, todos os frutos que eu construí ao longo dos anos, eles estão desabrochando. E eu fico muito feliz e emocionada por ter conseguido essa vitória, ter conseguido a classificação e ter conseguido ser chamada entre as 5 do Brasil para fazer parte da seleção brasileira. Se não conseguirem patrocínio, esses atletas serão desclassificados e serão substituídos. O mestre da academia faz um apelo por patrocínio para esses atletas. Eles que tanto lutaram para serem reconhecidos, mas precisam de investimentos. Como são só 3 atletas do Paraná, os 3 de São Martinho, Rolândia, representando o estado, a cidade, a gente precisa de patrocínio para poder participar. Se não, até sexta-feira agora, dia 24, a gente vai ter que passar a vaga para outros que estão na espera. A gente precisa de patrocínio, a gente precisa de ajuda para poder participar. Se não, infelizmente, o Paraná não vai ter representante no Mundialito. Sem condições de a gente participar. Precisamos de patrocínio, de ajuda. Seu telefone, então, algum contato aí para a população entrar em contato com vocês? Telefone 3240-1367. Ana Lívia lamenta a falta de investimento no esporte por parte da Prefeitura. É bem difícil, eu fico chateada em saber que eles não apoiam essa parte do esporte. É uma coisa muito importante na nossa vida e, às vezes, não tem a devida gratificação por isso. Porque a gente vem, a gente treina, a gente vai, a gente corre atrás. O dinheiro é o máximo que a gente consegue, mas quando precisa de um apoio a mais das outras pessoas, a gente não consegue ver a parte delas no meio de tudo isso. A nossa parte a gente fez e a gente espera que eles ajudem um pouco mais.